A Tífone, você quer cor de lanço. Você tá morrendo, tá? Já falo oi pras meninas. Oi, meninas! Boa noite, gente, achei. Eu demoro uns 5 minutos aqui pra conseguir achar. É, quero dar a cor do avental, Ana. Olha, só vai aumentando, gente. Aí vai as boas. Ó, delay. Boa noite, pessoal. Pessoal do YouTube, boa noite. Marlúcio, Amanda, Mídia. Anny Pérola, Juliana. Aparecida Silva, que a gente conhece no YouTube também. Laísa, Célia. Boa noite. E... Eu estou compartilhando com 32 amigas. Quem são as 32 amigas, você sabe? Claro. Eu tenho 5 mil amigos aqui no... Aqui no coisa. Deixa eu voltar aqui pro treino. Então, olha. Dá pra mandar. Ficar bastante, gente. Bora, 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 bora. Às vezes a gente manda até pra quem não é pra mandar, gente. Vai sem querer. As meninas falaram que o som tá muito baixo. Ana Cesária, pera aí que nós vamos dar uma olhadinha. Oi, Dinara. Ah, eu quero mostrar um presente que eu ganhei da Viviane. Vivi Elias, chegou hoje. Você tá aí? Eu amei. Muito obrigada. Gratidão. Vou levar lá pra minha casa. Se eu conseguir montar a minha árvore. Eu tô com uns netos novos esse ano. E eu acho que eles... A Tereza falou que o som tá baixo pra ela também. Pera aí que o Fernando vai dar uma mexidinha. Pra ver... Olha aqui um pouquinho aqui. Se melhora. A Elisa falou que pra ela o som tá bom. A gente tava falando meio baixo, viu? Agora que eu não vou falar alto. A gente hoje não tem cabelo bonito. Mostra a técnica de secar o cabelo. Antes da live. Dando uma batidinha. Uma batidinha. With me. Boa noite, amores e amoras. Bem-vindos à minha, à sua, à nossa casinha de bonecas. Eu sou Cláudia Figueiredo. Hoje o nosso dia foi meio intenso. Um tanto triste. Né? A gente perdeu um tio. Eu perdi um tio. O único irmão que meu pai ainda tinha. Ele era muito jovem. Na faixa de 58 anos. Já tinha várias comorbidades. Mas, enfim. Foi uma perda muito triste. Foram complicações, né? Do Covid. Ele já era comórbido. E acabou falecendo. A gente, em seus anos. A gente nem conseguiu ir. Mas, deu uma desorganizada aí no nosso dia. Então, eu peço desculpa pra vocês aí. Por esse atraso. E porque, assim. Eu vou mostrar. Nove boneca e meia. Eu não consegui terminar as doze. Tá? Por conta de tudo que aconteceu hoje. Mas, na quarta-feira, eu mostro as outras duas prontas. E na quarta-feira tem projeto novo com molde frio. Tá? De Natal. Que vocês vão amar. Meninas. Ó. Então, assim. O Fernando deu uma passeada. Eu vou começar mostrando aqui. Nós temos uma marinheirinha. A azulzinha. Nós não conseguimos trocar de roupa. Tem essa daqui. Que ela tem um vestidinho. Todo levantado na frente. Eu achei que ela ficou assim. Tão de época. Sabe? Aí, eu tô com vontade de fazer um travesseirinho bordado pra ela. E aí, o que que acontece? A pessoa não sossega o rabo teco. Tá? E aí, ela quer inventar mil coisas. Essa daqui que era pra gente vestir no teste da roupa. Eu acabei deixando vestida. Tá? Mas, nós temos muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Inclusive, ó. Saiu uma anezinha aqui. Ani with we. É assim que fala mesmo, amor? Não sei. Não sei o que você tá querendo dizer. Do seriado. Ani com i. Ah, Ani with an i. É. Eu não conheço o seriado. Eu lembro do nome, mas não conheço o seriado. É o seriado. É o seriado. Eu vou te mostrar. Tá? Olha, a gente gostou do resultado dela. Achei que ficou bonitinho. Tá? Então, tem assim, tem assado, tem roupa com avental. Saiu ótimo. E calça. Gente, tudo isso é de hoje. Aí, a roupinha dela tá toda suja. Tá? Tem vestido balonê com elásticos. Que nós vamos vestir. Eu só tô colocando elas aqui. Vocês tão vendo, né? Vai, Pedro. Vai. Aí, ó. O que que nós temos aqui também? Não posso perder os donos dos cabelos, gente. Tem o... Tá saindo... Tá faltando mais uma bombonzinha. Eu acho que, aliás, eu já vou vestir essas bombonzinhas. Mas tem uma bombonzinha com o vestido todo repolhido. Ó, você tá mostrando a minha bombonzinha? Não. Ah, mostra, amor. Olha, faz um lacinho desse rosa aqui pra mim também, ó. Fazendo um favor. É. E aí, você já vai. O que faltar, eu mostro pras meninas e a gente põe depois. Tá? Vocês tão querendo acabar comigo, né, gente? Vou nem responder. Então, ó. E tem mais três filhotas nascendo aí, ou mais quatro, talvez, mais cinco, não sei. É muito gostoso. Tá? É muito gostoso, é muito gostoso. Elas são gostosas demais. Mas, você já mostrou aquela ali do cabelinho, que eu vou lá vestir também. Tá? Então, ó. Todas elas com elástico. Não deu tempo de eu colocar os colchetes, porque é meio demoradinho. A pessoa quis se dar o desfrute final de semana, né? Foi viajar com o bem. Você ouviu a mensagem da Ana Rita? Sim. Podia ser sequestrada. Olha elas, velho. Olha isso, gente. Que bombonzinha mais gostosa. Tá? Pode vir. Mas fica aqui no ateliê, tá? Na minha casa não tem boneca, não. Tá, Lúcia Fernandes? Não mora aqui, quer dizer, mais ou menos. Então, ó. Eu vou vestir elas, tá? Pra gente fazer... Aí, eu vou pintar o rostinho, eu acho. Amor, você alcança aquela ali pra mim? Porque tem tanta gente que eu não sei por onde eu começo. Eu acho que vocês só vão conseguir ter dimensão da mesa toda, porque tem gente demais aqui. Ó, esse daqui eu fiz um saiotinho de organza, calçolinha lacinho, tá? E um vestidinho com a rendinha. Pois é, gente. Tem umas coisas assim... Vou vestir ela por baixo. Que eu acho que é melhor. Vestida a gente põe por baixo aqui. Porque eu resolvi fazer um cabelaço aqui pra ela. Então, eu vou pintar e a gente vai colocando o cabelo nas outras. Ou a gente põe só o cabelo e eu trago na quarta-feira. Todas essas bonecas, meninas, é da coleção Encantos. Que nós lançamos o gabarito. Ai, obrigada. Obrigada, Alice. Nós lançamos o gabarito. Estamos aí em... Você falou que não pode ser pré-venda, né, amor? Nós estamos aí com promoção delas. Tá? Até dia... Acho que até quarta. O gabarito com projeto em promoção, tá? Por enquanto, não vai ter só o projeto em PDF. Só na hora que eu liberar tudo. Tá mais ou menos pré-venda, meninas? Porque eu não parei de inventar ainda. E aí, o que que acontece? A gente não para de inventar. E a coisa vai ficando complicada, sabe? Vou colocar meus cabidinhos daqui. E aí, o que que acontece? Ó, essa bonitinha aqui, tá faltando os lacinhos da perna. Mas eu fiquei apaixonada por ela. Porque ela tem... Um saiotinho. Quer dizer, por todas, né? Cada uma que eu faço, eu quero fazer mais quatro. Tá? Sim, Carla Baeta. Eu devo despachar tudo junto. Então, assim. Eu já comecei a cortar a caixa delas. A gente fez uma caixa com as doze roupinhas da costura comigo. Tá? Com as doze bonequinhas da costura comigo. Gente, sai por volta de vinte reais cada kit desse de costura comigo. Então, assim. Tá muito barato. Tá muito barato. Muito, muito, muito. Tá? Só que só tem vinte. Quer dizer, nem sei. Já só... Eu tô cortando vinte. Quantas a gente já vendeu, amor? Quantas tem disponíveis? É. Da caixa, da Encanto. Boa noite, Alice. A pessoa, em vez de vestir por baixo, gente, ela quer vestir por cima. Vocês estão vendo, né? Silvia, o Fernando vai deixar o link aí no site, tá? Ai, eu também amo essas carinhas. Ó, aqui então, como eu mostrei na live de quinta-feira. Eu acho que eu preciso mostrar de novo. E eu preciso da minha caixinha de botão, que eu deixei... De botão não, de alfinete, que eu deixei lá no outro quarto. Ah, legal, Claudenise. Ainda temos alguma caixa, não? Temos, algumas ainda. Então, tem... Da Encantos, né? É, da Encantos. Tem algumas ainda. Então, meninas, ainda tem alguma caixa da Encantos, tá? Como é que é essa caixa? Pedro, se você perdeu, se manifeste. Vai todas essas bonequinhas que vocês estão vendo. Vai todo o material pra costurar elas. As que saí dessas doze, depois você mostra ali, amor? As três aqui pra mim. Eu tô vestindo elas, meninas. Pra gente vir colocando os cabelos. Quais três? Essas três aqui. Que eu vesti. Tem com cabecinha, sem cabecinha. Com vestidinho. Olha isso. Olha, a coitadinha ficou aqui pra trás. Peraí, tadinha, tava torta. Pronto. Aqui, a visão que eu tenho daqui é muito legal. Tá? O Elizabeth Rubus Fraga, eu acho que na quarta-feira. Eu não acho, não. Na quarta-feira, com certeza. O que que aconteceu? Hoje, o pessoal que tá fazendo o trenó me ligou. Falando que teve atraso na entrega do material. E eles vão me entregar amanhã às cinco horas da tarde. Tá? A Renata, não sei se a Renata tá aí. Ligaram pra ela. É a Renata que vai buscar pra mim. Tá? Então, esse atraso aí deu uma complicada. Como eu tô esperando pra despachar tudo junto. Então, vai, Vitinho. Amanhã é dia do corte, tá? A caixa sai R$269,90. Você tá pagando só o gabarito e os kits. Então, são doze kits a R$20,00. Doze kits costura comigo. Mais o gabarito. Tá? São doze bonequinhas da coleção Encantos. Doze por enquanto, né? Não. A caixa das senhorinhas vai sim. Lúcia Fernandes. A caixa das bonecas que eu lancei na ciranda. Depois acho que o Fernando consegue mostrar lá. Na live de quinta-feira. Eu vou botar cabelo em todo mundo, gente. Fica na paz. Eu só tô vestindo as meninas pra deixar ninguém... Não deixar ninguém nu. Deixa eu deixar aqui a Anne. Aí tem que deixar a Anne dali, né? Ó. Ai. Eu tô me esticando, porque eu sou baixinha. Eu não alcanço direito. Todas vão com corchetinho. Não, Pedro. A Anne vai na caixa também, tá? Também. Eu falei pra vocês que tudo que eu inventasse ia nessa caixa, tá bom? Então, assim, tá muito, muito, muito barato. Com vinte contos, você não compra nem o chapéu da Anne. Vai sim, é... Vai sim, Juscelia. Vai sim. Mas serão poucas caixas dessas. Aí, depois, provavelmente, a gente vai fazer com o que tiver de kit a mais... O que tiver... O que eu conseguir cortar a mais... Que algumas eu sei que não vão dar mais que vinte, entendeu? Mas aí, a gente libera, de repente, o kit costurado. Mas aí, já é outro valor. Já é sem... É... Sem o estêncil, né? Que esse daqui tá indo junto. Pessoal, depois que eu visto elas assim, uma das coisas que eu gosto de fazer... É... Colocar um alfinetinho na mão. Porque elas demoram um pouquinho pra sentar com a mãozinha fechada. Mesmo a gente deixando a mão com movimento. Eu vou mostrar o que eu tô falando. Amor, você consegue deixar o link da caixa aí afixado, por favor? Meninas, lembrando que a caixa das... Deixa eu explicar de novo. Meninas, essas bonequinhas, eu fiz uma caixa costura comigo em cantos. Você tem o material, vai tudo pra você costurar comigo as doze roupas. Mais os doze corpinhos, mais os cabelinhos, tá? Igualzinho. A gente faz as caixas costura comigo. Tá bom? É... Eu não fiz... Kit separado ainda, a princípio. Tá? Da... De delas. Por enquanto, eu tô montando a caixa com as doze. Depois, eu posso ver se eu consigo montar a caixa de cada uma separado. E aí, posso até colocar o rosto pintado e fazer as caixinhas delas separadas. Nessa primeira leva, eu fiz a caixa com as doze. Nessa caixa com as doze, que sai a duzentos e sessenta e nove e noventa, você recebe doze roupas a vinte reais, que acaba saindo duzentos e quarenta, tá? E aí, você recebe, com o outro valor, o molde mais... Na verdade, só o stencil, né? E o molde de presente aí. Porque o preço tá bem, 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 bem acessível. Fica aí, bonitinha. Senta assim, então, aqui, não saí. Tem muita roda. Vou deixar sem rostinho aqui pra trás. Tá? É... Catiane, tenta de novo. E aí, tem, não sei se o Pedro viu, ó, eu tô fazendo uma marinheirinha. Acho que o Fernandê vai conseguir mostrar todas. Uma camponesinha. Uma... Como é que eu falei? Ela tem um avental aqui todo diferente, o vestidinho dela é levantadinho. Ela parece aquelas bonecas de época, sabe? Bordadeirinha, assim. Anos. E essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês, na quarta-feira, mais duas que não estão aqui na mesa, tá? Que é essa daqui. Hoje a gente tava conversando, e assim, eu já tava com uma ideia pra ela e eu acabei mudando. É... A Clarice tava contando, a Clarice, ela costura aqui com a gente, a Clarice tá com 78 anos, ano? 77. 77 anos. E aí... Ela vai adorar você falar isso no live. Ela vai adorar você falar isso no live. Ah, eu acho que ela tem que ter orgulho da idade dela. Saudável, ativa, tatuada, viaja, andar de carro. Escuta Lady Gaga, rockzão, brabo aí. Entendeu? Clarice é sacudida, velho. Quero eu ficar igual a Clarice. Eu falo que é o sonho da minha vida. É aí, a Clarice falou que quando ela era criança, ela tinha uma boneca que trocava de roupa. E aí, de noite, ela punha o pijama na boneca, né, Ana? E aí, de manhã, ela tirava o pijama, botava a roupa na boneca, deixava a boneca lá, ia pra escola, voltava, dava almoço, trocava a roupa da boneca, punha de novo. Então, assim, falei, nossa, eu gostei disso. Gostei disso. Amor, as pessoas falaram que não estão conseguindo entrar nesse link. Então, olha, eu vou começar pela loirinha. Eu acho que... Meninas, quem comprou o projeto com o stencil vai todos os vestidinhos, sim, tá? Lembrando que tudo aqui, a gente... E faz polidense, né, Giane? É isso mesmo, instrutora de polidense, né, Zé Clarice? E aí, eu falei, ai, adorei a ideia. Eu quero fazer uma de pijama pra trocar pras meninas poderem trocar de roupa. Gente, eu tô louca, eu tô mais louca que vocês pra despachar elas logo, tá? Porque não tem nada melhor do que fazer uma boneca dessa pra vender no Natal, pra dar de presente de Natal. Que criança não quer uma boneca que abre e fecha a roupa? Deixa eu mostrar aqui pras meninas. Cadê a Glória Ventura? Hoje eu tô de pijama do Puff. Hoje é do Puff, gente, eu adoro Puff. Tá? Sempre com fome. Sempre com fome. Será? Parece eu, amor? Ó, todas elas vão com colchetinho aqui, ó. Tá? Pra criança, ou adulto, no caso eu, que eu gosto disso. Tá? Trocar de roupa. Elas têm 32 centímetros, aproximadamente, de altura. Essa daqui que tá com... O... Ó, 33 aqui com o topetinho, tá? 32,5. Já com o cabelinho pronto. Beleza? Depois eu vou mudando elas de lugar. Ai, faz sim! Essa daqui com o chapéu, ó. 34, porque o chapéu é fofinho. Tá? Mas as bonequinhas em si, 32 centímetros. Glorinha, hoje a gente, eu acabei perdendo um tio, meu pai perdeu o único irmão que ele tinha ainda em vida. E deu uma atrapalhada aí no nosso... Complicou um pouquinho nossa produtividade. E aí eu falei que a pessoa foi pra esbórnia, né? No final de semana. Foi namorar. Umas pessoas falaram que você tá bonita, que fez bem pra você. Ai, amor, não tem nada melhor que virar o zorinho, né? A gente fica lá com o tisboa. Então... Não sei de virar o zorinho, o zorinho, mas a sua curta está realmente brilhante. Olha, será que é porque eu tomei banho, amor? Tomei só? Sabe? Então, assim, o link tá aí. Meninas, pra... Essas 12 caixas, eu fiz... Essas 12 bonecas na caixa, eu fiz pouquíssimos kits. Tá saindo, se vocês forem fazer as contas, 20 reais cada uma, mais o preço do stencil. Só isso, que o stencil vai junto. Tá? Tá com muito alto sombra. Contudo, porém, entretanto, todavia, quando acabar, acabou. Sem churumelas. E outra coisa, tá? É... Não vai com o rosto pintado. Que aí vocês me matam, tá? Você cadastrou o que eu te pedi, amor? Não. Ai... O que você pediu, amor? Eu tenho que ver várias coisas ao mesmo tempo aqui. Eu te pedi pra você cadastrar, acho que foi na sexta-feira, na semana passada. Antes da gente viajar, falei, amor, cadastra as cabecinhas da coleção Encantos, por favor. Ah, eu cadastrei sim, cadastrei. Ah, então tá bom. É que acho que não tá na primeira página do site. Não, você deixou invisível? Não, não deixei invisível. Deixei invisível. Ah, então tá bom. Aí, o que que eu pedi pro Fernando cadastrar, meninas? Quem quiser, os rostinhos, tá? Tem um valor à parte aí. Combo com seis. Vai o seis da mesma cor, clarinha. E o combo com doze. Vai as duas moreninhas, as quatro ana. As quatro peliana, que é essa pele aqui, ó. Mais douradinha, mais marronzinha. Isso é duro. Ó, a Patrícia falou que tá chiando. A outra falou que melhorou. Já resolveu? Pele ana. A Ana é um pouquinho mais morena. Aí tem o pele cláudia, que é esse daqui, ó. A bombonzinha. Quando eu vou com a praia. Meu sonho é virar morena jambo, mas não dá certo, né? Voltou ao normal. Então, foi isso. Vou pedir pro Fernando cadastrar, meninas. Os cabidinhos, tá? Que também não vai na caixa. E eu consegui... Essa novidade eu não falei nem pro Fernando ainda. Só que vai ter que ser sob encomenda, tá? Eu preciso encomendar amanhã. E eu não sei como é que eu vou fazer pro Fernando cadastrar isso hoje. O guarda-roupa. Esse guarda-roupa, sim, com as duas portas. O coração vazado. Ela não consegue pôr essa telinha, mas fica com o coração vazado. Eu acho que fica até mais bonito. Tá? Então, eu acho que você consegue colocar a foto do guarda-roupa, amor. Pra cadastrar pras meninas. E aí, quem quiser o guarda-roupa, a gente vai ter ele também. Conseguir alguém pra fazer. O tecido do cabelo é da coleção Hair Dolls de Cláudia Figueiredo. E essa é a cor 01. E nós vamos fazer a nossa rosinha. Eu tô doida pra fazer ela. Ó, eu gosto de enrolar antes. Não sei se eu vou enrolar tudo, porque como vocês estão vendo, tem muita gente sem cabeça e sem cabela. Mas elas estão a caminho. Prometo pra vocês que em breve tudo, tudo estará pronto. Tá? O relógio tá parado, gente. Eu não dei corda nele, não. Não deu nem tempo. A gente... Eu voltei hoje pro ateliê. Tinha muita filha pra terminar. Ana Bernardino tá saindo agora. Coitada. Vai embora. Melhor vir trabalhar domingo, né, Ana? Não faço questão nenhuma de trabalhar no domingo. Ah, eu não preciso sair tão tarde na segunda. Não, então. Não faço questão de trabalhar no domingo. Prefere sair tarde na segunda? Não, eu prefiro trabalhar no domingo. É isso que eu tô falando mesmo. Não, então, eu não faço questão nenhuma de trabalhar de domingo. Ah, você não acha ruim? Não, eu não faço questão nenhuma de trabalhar. Até amanhã. É. É. Então, pois é, gente. É isso. Pessoa viaza. E vira o caos. Tá? Então, assim. Vai ter o guarda-roupinha. Pra quem quiser. Tem... A minha roupa tá aqui em frente. Ó, tá atrapalhando a minha pesteira aqui. Eu usava de um ganchinho. Bom, depois a gente põe ela lá no guarda-roupinha. Vou deixar ela aqui. A pessoa tira e não consegue pôr de volta. Então, só esse daqui eu vou enrolar com vocês. Tá? Será que dá tempo? A Adriana tá perguntando se os rostinhos pintados vêm com o corpo também, pra não ficar diferente. Ah, sim. É do mesmo... Quem quiser as carinhas, Adriana, é do mesmo padrão de tecido, tá? Que eu já faço a mais. Entendeu? É que realmente, meninas, neste valor, não dá. Meninas, o valor do guarda-roupa é 85 reais. Só que eu acho que o Fernando não cadastrou, não. Tá? Não, eu acho que a Adriana perguntou com relação às caixas. Não foi, Núbia? Se é quem pegou a caixa e quer o rosto depois, você vai com o mesmo padrão. Vai sim. Se a pergunta for essa, a resposta é sim. Porque o corpinho já tá na caixa, tá? Esse guarda-roupinha é bem grande, gente. Bem grandinho e bem pesadinho. Sabe a foto que a gente tem só do guarda-roupa, amor, com as roupinhas, sem as bonequinhas? Você pode usar ela pra cadastrar. Que foto? Não tenho foto nenhuma. Lembrando que é cru, tem sim. Tem uma fotinha só dele. É de madeira isso aí mesmo ou é de MDF? A caixa da coleção senhorina vai sim, tá, Lúcia Silva? Que é uma vez só. Isso, madeira e MDF é madeira, amor. MDF é uma madeira. Eu sei, mas... É de MDF de 6 milímetros. Todinho montado. O recorte embaixo, o recorte em cima. Tá bom? Meninas, o preço das carinhas eu acho que o Fernando pôs no site. Se ele puder, ele já passa pra vocês que eu não lembro. Eu fiz um pacote com 6 e um pacote com 12. Isso eu lembro. Sim, o de 6 é 80, de 12 é 150. Tá, então respondido. Vou virar pra cá. E aí, no decorrer dessa semana, nós vamos costurando todas essas roupinhas e finalizando as bonequinhas. Quarta tem projetinho free. Tá? A tela do pelo, aliás, é coleção Hair Dolls, Cláudia Figueiredo. É um tricoline 100% algodão, tá? Angélica Nascimento. Sim, por enquanto, o molde tá indo junto com... O projeto tá indo junto com o estêncil. É que o Fernando põe molde, né? Ou põe gabarito? Você põe gabarito, né? Sim. Molde barra gabarito, acho que tem no site. É. 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 Mas vai sim. Sim, MDF é um tipo de madeira. É um tipo de... Ele não é como compensado, mas ele é feito uma prensa e cola de retalhos, de restos, de resíduos de madeira. Ele não é em pinos, nem em madeira de demolição. Mas mesmo assim, ele já é um peso que só vendo. Hoje em dia, você trabalhar com pinos, um negócio desse, né? É muito complicado. O cabelo vai na caixa sim, tá, Sirlene? A única coisa... É que... Carla Baeta, a gente troca pelo projeto que você tava querendo. A única coisa é que o rostinho não vai cheio e pintado, porque vai o gabarito. Aí, quem quiser os rostinhos das outras caixas, como das outras caixas, pode adquirir. De meia dúzia ou de uma dúzia. Bem como os cabidinhos eu vou liberar de meia dúzia e depois da live a gente libera, tá? E o guarda-roupa também. Legal, meninas, legal. Tá um presente, gente. Quando vocês vão... Se vocês verem tudo cortadinha... Ai, que legal, Juscelia. Fico feliz com a sua caixa chegou. Esse kit tá no site, sim, Nubia. É a caixa Costura Comigo... É... Coleção Encantos. A Valkyria falou que ela não consegue... Ela não consegue rolar o tecido sem ficar com dor no braço. Então, tá errado, Valkyria. Vamos falar sobre isso? Meninas, eu vou... Vixe, a caixa acabou, amor. Eu vou pedir... Acho que você tá mostrando o meu ombro, né? Valkyria, ó. Isso é muito importante, meninas. Pressão do dedo na tesoura. Olha o meu movimento. Agora, eu quero que vocês olhem o meu braço, tá? O meu ombro. Eu não mexo o meu ombro. Eu não entorto a minha mão. Eu vou sempre aqui, ó. Na mesma posição, com ela reta. Se eu estiver fazendo assim... Primeiro, eu acabo com isso daqui, Valkyria. Vai doer mesmo, tá? Vai doer demais. Então, nada de movimentos alongados. Eu acabo com essa articulação. Se eu pôr muita força e fizer assim... Meu braço, a Juscelia já mandou uma hortese aí... Que eu tô usando pra dormir. Que assim... Meu braço já tá coitadinho. As meninas falaram que acabou a caixa, né? É, não tinha muitos, né, amor? Não. Então... Meninas, eu vou ver, tá? Se eu conseguir cortar mais, eu falo. Mas teve alguns tecidos só se eu substituir, entendeu? Fazer um outro tom de verde... Igual, mais diferente. Pode ser. Se for, dá pra fazer mais. Se não, não dá. Amor, libera mais... Ai, eu sou mole, né? Eu falo que eu vou fazer só o 20 e não paro. Cadê a Valkyria? Eu uso pra fazer o cabelo... O... Costura comigo. Ó, Sônia Maria, Karina Gazola... Anota aí. Celina, Renata... Falaram que pode ser. Então, libera aí pras meninas mais... Caixa, pelo amor de Deus. Vocês vão acabar comigo. Na hora que eu acabo de terminar de riscar as 240 bonequinhas... São 12 por caixa. 20 caixas foram 240 que nós riscamos. 240 corpinho riscado hoje, gente. Então... Dá pra liberar mais 5. Você libera mais 5. E aí, depois eu libero os cabidinhos, tá? É, por exemplo... Esse daqui, o vestido de cima, eu tenho. Agora, o vestido... O saiotinho vai ser com outro tonzinho. Mas vai ficar lindo também. Porque esse daí eu já cortei tudo. Eu sei que esse saiote não tem mais. O que é de cru é mais tranquilo. A marinheirinha eu consigo fazer também. A rosinha, aquela ali também. Eu vira? Pode sim. Você adquire o rostinho e coloca em enviar junto com a caixa. Escolhe o frete retirar no ateliê. Tá? É, isso. Escolhe o tipo de frete retirado no ateliê. É porque ela já tem um pedido em aberto. Sim. Não, eu entendi. Então explica, amor. Você é melhor que eu que isso. Acho tão lindo. Tô apaixonada hoje. Quero ouvir sua voz. Quero ouvir minha voz? Sua voz de... Tá corachada? Sua voz é linda, amor. É gostosa, suave. Não é uma voz agressiva. Eu vira, pra você colocar algum item a mais no pedido. Inclui... Inicia a compra normalmente. Inclui o item no seu carrinho. E na hora de finalizar o pedido, escolhe frete retirada no ateliê. E aí logo antes de prosseguir pra... Pra fazer o login e... E escolher a forma de pagamento, tem um campo lá de comentários, observações do pedido. Nesse campo você informa pra gente que é pra incluir no pedido anterior. Pra gente ter controle aqui. Meninas, Carla Baeta foi muito bom. A gente consegue, Maria Elisabeth. Eu falo com você. Núbia Fernandes, é o link daí de baixo. Coleção Encantos. Tá? Ela é maiorzinha das bonequinhas. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô louca pra fazer mascote pra elas. Mas não vai nessa caixa, não. Mas semana que vem vocês vão ver todas essas bonecas com um monte de mascote. Já tá acabando, irmão. Misericórdia. Uhul! Ó, agora aqui, meninas. Eu vou fazer dessa daqui. Que eu me apaixonei por essa loirinha de cor de rosa. Aqui, como eu falei pra vocês, menina, não deu tempo de eu misturar os colchetinhos. Então, eu tô colocando dois alfinetinhos, tá? Amanhã a Milene vem e a Milene prega os colchetinhos pra mim. Gente, eu falei que o tempo aqui dentro passa de outra forma. Meu Deus, como voa. Ai, mas você já pensou? Já pensei em várias coisas. Eu quero fazer uma... Uma âncora. Tá? Uma âncora. Eu preciso responder um negócio pra Carla Baeta. Carla Baeta, pera aí que nós já vamos conversar. Pensei em fazer uma âncora pra minha marinheira. Que a minha marinheira tá um charme. Aí, eu quero fazer um coraçãozinho bordadinho pra minha... Pra minha retrô, pra minha... Anos dos 1800s. Eu esqueci o nome que fala agora. Tipo uma amada mozana. Vamos ver. Quero... Ai, fazer uns ursinhos, uns cavalinhos. Eu gosto sempre de uns cavalinhos. Umas florzinhas. Aí, a gente rouba uns negocinhos. Das outras bonequinhas. Aí, quem sabe, eu faço a apostila mini-mascotinhos, né? Que eu tô devendo. Eu comecei os mascotinhos essa semana. Com o Vitinho. Tá bom, Karina. Comecei com o Vitinho, os mascotinhos. Aí, era pra gente ter feito a coleção Encantos. Eu não consegui terminar. Porque eu tava terminando as minhas... Senhorinas da Ciranda. Você nem mostrou as senhorinas hoje, né? É que esse biombo aqui ia atrapalhar. Ah. Depois você tira o biombo. Elas tão tão lindas. Marjoristão. Arraso. Um arraso. Gente, eu fiquei apaixonada naquela buraca. Misericórdia. Patinhos. Né, Creuza? Patinhos. Meninas, eu preciso dar um retorno pra vocês com relação ao WhatsApp. É isso que eu preciso falar com a Carla. Tá? É... Já te respondo, Lu Davi. Carla, eu não estou conseguindo olhar o WhatsApp. Eu tenho mais ou menos umas 300 mensagens pra responder. Tá? E aí... É bom você falar em workshop também, Lucia Silva. E aí... É... Semana que vem, tá? Eu quero despachar as caixas primeiro. E aí eu começo a fazer o workshop delas. Mas provavelmente na semana que vem. O nosso workshop free deste final de semana, meninas, vai ficar pra depois do dia 20 de janeiro. Não vai ser agora em dezembro. Workshop presencial, tá? Work free que ia ser aqui no ateliê. Vai ser pro final de janeiro. Tá bom? A gente não vai ter tempo de costurar os kits. E aí eu tinha pensado... Tá? Em... Em... Fazer com os kits que a gente não conseguiu fazer a Black Friday. Tem um monte de kit aqui. De Maxi Mini, etc, etc. Mas aí isso teria que ser no domingo que vem. Porque no sábado eu vou precisar fazer uma visita à família, às minhas primas e à minha tia, né? A família do meu tio. Então, nesse sábado eu vou precisar me ausentar de Campinas. E aí... É... Eu tinha até pensado em fazer. Mas eu não vou conseguir produzir kit novo de boneca não estruturada. Preciso até falar com... Com a Mônica e a Mamoto, Osvaldo, vocês estão aí? Que eles vinham de A4 e a gente não vai conseguir. Tá? Nós estamos com 309, Alícia. Pessoas na live. É... O que que vem na caixa? Vem os tecidos de pele das bonecas? Pra montar o... Na verdade não vai o tecido. A caixa costura comigo, ela vai tudo riscado já. Então, vai o cabelo cortado das 12. Vai o cabelo cortado das 12. Vai as 12 bonecas riscadas. Então, vai duas bombonzinhas junto com a roupinha dela dobradinha. Tudo dobradinho e separadinho. Cada um com o seu corpo, com o seu cabelo, com a roupa já cortada pra você costurar. Porque eu adoro cortar roupinha. Com a rendinha, com o lacinho, com a florzinha. Não. Quando eu digo cortado, é a medida do cabelo. Sim. Cada uma vai com a sua medida do cabelo. Ele não vai cortando... Você falou da roupinha também. A roupinha vai toda cortada pra você costurar. O cabelo não vai assim cortado. Vai o tecido. Pra você costurar e cortar. É igual as caixas costura comigo. Que a gente faz. Que eu já mostrei outras vezes. Que vai tudo riscado. Aí vai manguinha cortado, peitinho, vestidinho, sainha. Essa rendinha, essa florzinha. Essa rendinha, esse bordadinho. Tudo que tem na boneca, eu ponho na caixa costura comigo. Tá? Pra vocês conseguirem montar ela igualzinho. Então, essa daqui tem essa roupa aqui com esse bordado inglês. Vai essa roupa, vai o tecido do vestido. Vai esse bordado inglês. Vai o saiote com a renda branca. Vai a calçola com a renda branca. Eu ainda quero colocar umas fitinhas de setinha aqui embaixo pra dar uns lacinhos. Tá? Vai o lacinho pra fazer o cabelo. Então, vai tudo. Você mediu agora com o tamanho das bonecas, né? Trinta e dois. Trinta e dois. Aproximadamente. Trinta e dois centímetros. Terra chamando Luiz Fernando. Que vocês souberam aí e se manifestem. Como ela é muito pequenininha, meninas. Ó, eu tô fazendo aqui duas maria chiquinha nelas. Tá? Vou pegar aqui, ó. Sempre cruzo pra lá e pra cá, pra não aparecer o cocoruto. E vou pegar aqui do próprio tecidinho e envolver aqui pra fazer o meu rabinho. Ele não pesa tanto, tá? Ó, vou soltar de cá, ó. Enrolo ele aqui e amarro aqui com o próprio tecidinho. Posso vir aqui e dar um pontinho de cola. Tá mesmo. Já esgotou de novo, viu? Tá. Meninas, já esgotou. Agora eu não consigo liberar, tá? Só depois que eu terminar de cortar mesmo. Prometo que se tiver... Eu... Guardo pra vocês. Eu aviso pra vocês. Qual que é a medida do cabelo? A medida do cabelo de franja é 23 centímetros por aproximadamente 40, 37,5, três vezes. Esse daqui. Tem alguma previsão no quanto vai ter o projeto pra vocês? Como vai fazer? E aí, amor, eu quero ver se na segunda-feira que vem eu já tô com tudo pronto. Na verdade, eu queria... Eu quero liberar antes, né? Meu planejamento é fazer ele com você na quinta-feira. Aí eu falei fazer com ele, gente. Ele fez um bico pra mim. Vocês não veem a cara dele, mas eu vi um bico. Tá? Meninas, tem umas aulas minhas só de cabelo. Só de cabelo. Então, no YouTube que a gente fez. A gente fez live, depois subiu pra lá. Hum, que delícia, Glória. A Glória tá tomando sorvetinho. Gente, o meu marido falou que eu pareço ursinho puff. Vocês prestaram atenção nisso? Não é isso, não. Quem que tá sempre com fome? Não. Sou eu, besta. Tá? Claudelize, vai sim. Vai o passo a passo. Mas eu faço as lives aqui também de como montar, tá? Meninas, quem já acabou, eu, eu... É que já acabou. Eu vou, eu vou, eu vou medir aí. Só que eu preciso que termine a live. Eu preciso calcular a metragem dos panos. Tá? Eu gostei demais. Quem sabe daqui um pouco eu não faço mais outra caixa de dúvidas, né? E... Vocês trocam de roupa, né, meninas? Essa daqui você brinca, você troca de roupa. Mas eu preciso ver se eu vou ter tecido. Quanto eu tenho de tecido. Tá? Quantas eu consigo... Cortar. Então, se eu conseguir cortar mais cinco, eu deixo aí pra vocês. Tá? Coloca lá no site... Deseja ser avisado? É isso? Léa Fonseca, tem o link... Eu vou pedir pra Selenita colocar. Não fique receosa não, Claudenise. Vai dar certo. Eu quero montar com vocês uma todinho. Núbia, eu não dou conta. Eu não tenho nem tecido pra tudo isso. A Núbia falou que eu tenho que fazer duzentas caixas. Mas eu vou, eu vou tentar. As meninas falaram que se mudar um pouco o tecido não tem problema. Se não tiver problema, eu faço mais. Não tem... A minha questão é o composê exatamente igual. Pra o composê exatamente igual, eu não tenho. Tá? Eu preciso ver a metragem. Talvez tenha umas variações. Mas o que eu tenho de pano aqui, gente... Dá pra fazer... Uns duzentos kits, viu, Núbia? Olha, você tem razão. Dá pra fazer duzentos tranquilamente. Porque eu tenho tecido demais nesse telheta. Aff. Aff. Tá bom, meninas. Olha. Libera mais sim, por favor. Ela ficou me convencendo. Eu não sou a pessoa de propósito muito firme. Vai, libera mais dez aí. Mais dez, hein, meninas. Seis chega, pelo amor de Deus. Eu vou pôr um aviso, então, no... Que pode ter variação nos composês dos tecidos, tá? Ah, Anny, eu já vou montar cinquenta, né? Porque todo mundo amou. Núbia, já estamos avisando. O Fernando já vai fazer isso, tá? Eu ia colocar composês de tecidos que podem ter diferença das fotos, mas a gente nem tem foto lá ainda. Não. Só colocar que pode... É a versão original, pronto. É. Não, gente. Porque essas daqui a gente vai fazendo e vai montando. Ah, e qual que eu quero montar com vocês? Você falou pra liberar dez, é isso? Por quê? Acabou? Não, não acabou. Mas já tem seis pessoas pra ser avisada aqui. A gente liberou... Quantos até agora? Vinte e cinco? Sim. É... Trinta e cinco? Vem quarenta, então. Na bacia das armas. Não, peraí. Quarenta no total. Você liberou... Se liberando dez agora, dá trinta e cinco. Daí dá quarenta. Que não... Que provavelmente vai ter pele que vai ter variação. Que vai ser mais clarinha. Isso. Vai ter sido todo riscado na medida certa, tá? Pode sim, Carla Baeta. Pode sim. Não tem problema, não. Você vai amar ele. Vai ficar bem legal. Você fez uma boa troca. Maria Elizabeth, você também pode fazer isso. Eu vou refazer, repaginar as Isadoras, tá? Então, se você quiser trocar, pegar a caixa e trocar o que você pagou, 69, pelo Isadora Repaginada, que é o que a Carla Baeta vai fazer, pode fazer. Não tem problema, não, meninas. Fica na paz. Certinho. Eu quero colocar um outro cabelinho agora, que eu perdi. Esse daqui, então, foi o nosso cabelinho de lacinha, tá? Meninas, o projeto na promoção com o Coiso Coisado. Como é que chama o Coiso Coisado, amor? O projeto com o Estêncil na promoção aí é pré-lançamento, porque eu ainda tô terminando as bonecas. Pra terminar o projeto, tá? A única coisa que tá certa é o Estêncil, que o Ronaldo vai me entregar na quarta-feira. Falei com ele hoje, tá? Eu vou linhavar de preto, que minha linha marrom ficou lá no quarto. Não, não vai ser de belo, né? Tá, é... Foca. Voltando. Quanto que é pra liberar? Mais... Quinze, então. Quinze. Até era quarenta e não se fala mais nisso. Eu já dobrei a quantidade. Já teve mais... Um, dois, três... Quatro... Cinco... Já tem nove pra ser avisada aqui. Meninas, tem nove pessoas que pediram pra ser avisada. Nós estamos liberando mais quinze caixas. Eu tô chegando a quarenta. Tá? Ah, é mesmo. A bombom eu tenho que... Leila, eu tenho que pintar o rostinho dela. Nós vamos terminar na quarta-feira. Oi, Lia. Na quarta-feira, nós vamos ter projeto free também, hein? Projeto novo. Cadê a Atons da Fazenda? Alguém se manifeste aí. Cadê a André, Atons da Fazenda? Nós vamos fazer a árvore de ginger quarta-feira. Tá linda a minha árvore de ginger. Ficou apaixonante. Eu tô alucinada com ela. Cláudia, mostra. Não dá porque tá na minha cabeça. Mas... O tecido é da coleção Hair Dolls. A cor 1 que eu fiz aquela ali. Agora eu tô aqui com a cor 4. Fazendo essa daqui. Boa noite, Osvaldo. Eu tô vendo que amanhã o meu dia vai ser cortar em cantos. Muitos. Elas são muito lindas. Muito lindas. Muito lindas, gente. Elas são muito gostosinhas de fazer, presentear. Cara, você tem 5 sobrinhas. Vou contar pra vocês. Sobrinha, neta, filhada. 6? Não, Osvaldo. O work eu vou ter que deixar pra janeiro, meu amor. Era isso que eu tava tentando falar com você e com a Mônica, tá? Vai ter que ficar pra quarta-feira. Se ele tem um monte, se ele dá pra fazer 12 bonequinhas, gente. Por esse valor, é presente pra 12 crianças, tá? Não, eu viro. Eu não tenho tanto tempo aqui, não. Ouviu, Pedro Aguiar? Você já comprou tua caixa? Silvia, você já comprou tua caixa? Porque, ó, não dá mais, gente. 40 e eu tô na bacia das armas. Vocês vão ter que esperar eu cortar. Eu não vou nem ter pele pra fazer tudo isso, tá? Eu vou colocar o roupeiro no site. Eu tenho que mandar foto pro Fernando. Laércio Valvassoura sumiu, amigo. Achei que você vinha. Meninas, essa daqui, eu tô pensando se eu coloco o cabelo dela pra baixo ou pra cima. Mas eu quero fazer... Tem um cabelinho que eu gosto muito, tá? Essa é a linha de poliamida. Eu já mostro. Eu gosto muito dele. Quero saber o que vocês acham. Ah, a caixa vai ficar fantástica, né, seu livro? Que você consegue... Olha, 12. Doze boneca? Né? O que foi? Fala aí, Calaí. Tô vendo suas fotos, procurando suas fotos aqui. Eu achei uma foto da Peti indo no cesto. Ah! É, Peti, né? Aqui no chão, no meu lado, não é? É um cesto do seu lado, mas ela tá olhando um cesto. Ela entra em todos os cestos de roupa. Depois a gente tem que limpar. Silvia Zé, não é possível que esgotou de novo. Ela deve ter esgotado. Ah, eu acho que eu vou fazer ela assim. Gente, peraí. Eu vou enrolar. Vocês aguentam aí, tá? Que eu quero fazer um cabelo aqui. Não esgotou ainda não, meninas. Entra agora de novo a Ura que não esgotou não. A gente acabou de liberar. Saudade de você. Eu não sei pra quem que é ser amiga, se é pra mim não, se é pro Osvaldo, tá? Mas eu tô com saudade. Achei que você vinha hoje. Além da saudade, amigo, tem uns negócios aí chamada... Isadora e suas roupinhas que a gente precisa terminar, gente. Então, ó. Quem é a Valkyria que tava cansada. Lá, cê viu isso? Pega aqui pra mim, amor. Ok. A minha Ani with... With... I... With... I... Why? If... With... Que é mesmo, amor? Você que sabe falar inglês? Olha isso, Lá, lá. Que belezinha. Tá faltando o lacinho dela. É daqui de baixo ainda. Gente, queria fazer... Cê foi pra praia, Lá? Cê gostou? Eu acho que ele tava falando que ele tava com saudade da Selenita. Não era de mim, não. Ele sentiu minha falta, gente. Ó, morrer de depressão. Cê gostou, Lá, lá? Então, meninas, quem perdeu essa caixa costura comigo? Ah, o Trenó vai repor, Marli. Marli, mandei seu avental costurado, Marli. Ai, que orgulho da Ana Constantino. Ai, obrigado, Pedro. Eu também tô com saudade. Alguém tá com saudade de mim, gente? Porque o Laércio não tá, não. O Pedro diz que tá, tá? Quer dizer... Pedro, cê comprou a tua caixa? Depois cê vem. Ai, Cláudia... Gente, sabe por que que eu tô chamando a atenção do Pedro? Eu vou contar uns bafos pra vocês, tá? O Pedro é assim. Cê lança o casal de Noel em setembro. Aí chega em novembro, o Pedro quer. Tá? Aí cê lança as bonecas em outubro. Aí chega em dezembro, ele quer a de outubro. Ele sempre quer que não tá naquele mês. Entendeu? Ah, legal, Silvio. Ah, é de mim ou do Laércio? Gente, eu tô enrolando. Cês aguenta aí. Aguenta que lá vem a história. Cê achou o guarda-roupa pra fazer a foto? A foto que eu achei não tá muito boa não, mas é o que vai ter que ser. Eu dei uma tratada na hora, mas é o que vai ter que ser. Por que não tá boa? Porque ela foi tirada contra... O guarda-roupa é claro. E ela foi tirada contra aquele bioma que cê comprou lá, aquele... Sim, mas é só pras meninas saberem o que é o guarda-roupa. Em MDF cru. Não vai pintado. Não, escreve aí em letras garrafais. Não vai pintado, não vai as roupas, tá? É que eu não tenho a foto dele. Pelo amor de Deus. Antes de dar a rebordosa. Ruana Ro... Nossa senhora. Ruana... Não vou falar o sobrenome não, porque não vou saber. Rojas. 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 Alexandra, comprou a cara. Agora vocês têm quase seis, porque eu preciso terminar todas, tá? Ana Rita, eu acho que cê podia fazer... Eu vou fazer a que eu vou fazer de pijaminha. Com a roupa. Foi. Cê viu o que a Nubia falou? A viagem foi boa, que até você tá sorrindo. Nubia, ele virou zoinho também. Ó. A 85, cê falou, né? É. A caixa que ele vai agora é gigante. Oi, Evelize! Evelize lá de Curitiba. Guarda-roupa é 85, meninas. Depois cê põe as cabelinhas. É isso aí, ali. Cê não colocou quantos vai ter, né? Os cabidinhos. Não. Guarda-roupa. Põe 10 a princípio, que foi o que eu combinei com a astrine. Astrine, que vai fazer? É a única maluca que topa minhas ideias. Tem gente que não topa, não. Vai, vai sim, Valkyria. Eu vou fazer a foto de uma por uma, com a roupa na mão. Com a roupa vestida. Tá? E vai a foto... Ai, vai ter todas. Não sei como é que nós vamos montar todas, não. Os cabides de Nari, eu vou deixar eles separados. Embora era bom colocar junto, né? Será que eu ponho? Mas aí eu não sei quantos cabides cê quer. Alexandre, eu sou enfermeira também, mas eu não gosto muito dessa história de profissões, não, gente. Mas eu vou pensar. Eu fiz uma costureira, né? Vou fazer uma em homenagem ao pessoal da saúde. Acho que eu fiquei meio traumatizada, depois que eu vi enfermeira do CAPES muito tempo. Ah, obrigada, Valkyria. A gente tem. Até eu, o Fernando e a Ana, gente. Quem responde o WhatsApp sou eu. Então, a única pessoa que responde o WhatsApp sou eu. Então, assim, vocês sejam gentis comigo. Se eu não tô respondendo, é porque eu não tô podendo parar. Ou eu tô criando, ou eu tô cortando, ou eu tô enchendo e pintando, ou eu tô fazendo projeto. Entendeu? Então, não dou conta. Não consigo, assim. Faz dias que eu não sento, porque aí eu tenho que pegar seis horas. Não adianta só eu responder vocês e depois eu não lembrar o que eu fiz. Entendeu? Porque aí eu esqueço mesmo. Eu tenho que estar na frente do computador, com o meu bloco de anotações, com a minha prancheta de controle, tá? E aí, eu ir respondendo e anotando, ou vendo o que que precisa, etc, etc. Pode sim, Fátima. Eu posso mandar junto com a sua Naomi. Não tem problema, não. Tá? Ok. Marcileia Lino falou que lembra as estrelinhas. As estrelinhas no jardim? Ah, a coleção estrelinhas. Deve ser, não sei. Mas ela não só tá pequenininha. A Marcileia tá aí? A Marcileia lembra... É, o YouTube, o YouTube lá tá. É, Marcileia, um beijo, minha linda. A Marcileia foi uma das primeiras cirandeiras que nós tivemos. Ela já tá com a gente desde fevereiro de 2018, Marcileia, acho que você tá, ou de janeiro mesmo, eu não lembro se ela tem todas. Aí... Aí o que acontece, meninas? Eu não entro lá pra responder, porque senão eu vou esquecer. Então, eu tenho que tá com o computador do lado também, porque, na verdade, eu abro no computador pra eu ser mais fácil pra eu digitar, do que no tablet e no celular. Aí eu já vejo se tem pedido, como é que tá o seu pedido, o status, que dia que eu vou postar, que dia que eu não vou postar, né? Como é que tá o coisado, entendeu? O código de rastreio, se já foi, se não foi, se dá pra trocar, se o projeto vai sair. Se eu responder isso, gente, sentar na frente do computador, a coisa vai ficar feia. É, Valquíria Araújo, eu tô querendo despachar todas as caixas até sexta-feira, tá? Quarta-feira eu despacho vitinhos e trenós, tudo, tudo. Quinta-feira eu preparo as cabeças e as caixas das Naomi e das outras... Gente, olha a chuva. Naomi, Natasha e Marjorie e na sexta-feira eu tô querendo despachar elas. É claro que, assim, eu vou despachar, mas os projetos não vão tão... não vai estar pronto. Não vai tá finalizado. Então, quando eu montar o grupo lá, eu vou colocar em cada grupo pra vocês o projeto, tá? Eu termino o projeto, vocês sabem disso, né? Eu nunca deixei de fazer nenhum. Só que... Demora, mas... Demora, mas entrega. Eu demoro. Mas, amor, é eu pra tudo. Veja bem, amanhã eu tenho que cortar. Eu tava na minha agenda cortar os kits. Então, eu tenho que terminar de cortar os vitinhos que sou eu que corto. Com caçolinha, com tudo. Aí, eu tenho que terminar de cortar os encantos, tá? Até pra ver as cores de tudo que eu vou fazer, né? Porque, com essa história de liberar 40 caixas, daqui a pouco essas caixas tá esgotando. A Lia Sivas, eu li a Lia Silva, agora eu vou lembrar da Lia Sivas. Que não tá aí. Quando ela vê essas bonequinhas de brincar, se ela fez as 8 do quadrinho... Imagina essas 12 aí. Vixe, continuo ligado. Aí, eu tenho que... Cortar todo mundo. Aí, eu tenho que cortar as Naomi, as Marjorie e as Natasha. Tudo isso amanhã. Porque, na quarta-feira, a Ana Bernardino tem que começar a costurar ciranda. Amanhã, a Ana Bernardino termina os Lorenzo, pedido por último, tá? E as Luísa. E aí, na quarta, a gente tem que começar a montar os kits da ciranda. Então, tem que tá tudo cortado amanhã. Amanhã, eu não vou conseguir fazer projeto. A Marciléia respondeu aqui, ó. Ela disse que tá desde o começo mesmo e que acho que é desde janeiro de 2018. Desde janeiro de 2018. A Marcinha tá com a gente. A Marciléia é uma fofa, muito querida. Aquela bruxinha Leia, que eu fiz em homenagem a ela. Espero que ela goste de bruxinha, né? Porque se não, é uma B, é uma homenagem. Ai, mas gente, acho que aquela bruxa é tão linda. Não é, Marciléia? Manifeste, me defende aí. Então, boa noite, meninas. Ah, legal aí. Aliás, Lias Ivas, você viu o que eu falei dessas 12 bonecas que você vai ficar sem? Essas daqui, tem até a Anny. With E. With E. With E and E. Ai, amor. Eu tenho que enrolar demais a língua, gente. Não, então. Aí, Leila. Vou acabar de contar minha rotina a vocês. Amanhã eu tô na cortação. Na cortação. Ah, que legal. Que orgulho. Uhul. Aí. Manda um oito a Lúcia Helena. Tá com a gente no YouTube pela primeira vez. Oi, Lúcia Helena. Bem-vinda. Essa é a live onde você vai achar mais amor na sua vida. Mas também um tanto com a de desorganização. Tá? E eu sou a pessoa que eu tento ser organizada. Isso vem da enfermagem, sabe? Mas vira e mexe. Era pra tá 12 boneca com cabeça, não tá? Aí faltam os trem. Aí a pessoa não sai com cabelo. Essas coisas, tá? Pode. Pode. Pode sim, Vera. Saldanha. Aí a gente termina depois. Aí na quarta-feira, meninas, eu vou começar terminando as duas que tão faltando. Eu vou assim, Catiane, eu quero fazer o cabelo todos com vocês, tá? Então, a gente tem só os que não repete. Então, assim, a gente já fez um de franjinha. Aí nós vamos fazer esse penteadinho, depois o outro penteadinho. Marlene, você já pegou a sua caixinha das 12? Marlene Mielo. Eu tenho umas clientes, gente, fiéis, assim, sabe? Faz um cabelinho de lã pra uma delas. Estela, aí eu vou ver. Pode ser pra décima terceira, né? Décima quarta, décima quinta. Fazer uma anezinha, né? Obrigado pelos elogios, viu, pessoal? Você viu? Especificamente Núbia e Joana. Não sei se teve mais. Não consigo olhar tudo. Mais alguém. Boa noite! É o Ronaldo? O Ronaldo, se você estiver aí, se manifesta. Eita, o Ronaldo tá aí? Ô, Ronaldo, bom. Eu acho que é o Ronaldo. É o Ronaldo, se é ilícita. Ou é a Cléo. É, é um de dois. Né? Ronaldo, depois você olha o que tá saindo, aquele nosso estêncilzinho da coleção Encantos. E a gente já tá aqui pensando em fazer mais. Fazer um de mini mascotinhos pra pôr na mão delas, né? A gente podia fazer um estêncil também. E o Ronaldo tá meio atrapalhado hoje, meio atrasado, pra te falar a verdade. Era pra tá todo mundo aqui só pra botar os cabelos, sabe? Vestir o vestido, botar os cabelos. Vai ter umas sem rostinho, os cabelos não tá enrolados. Então, mas o meu também sai, você tá vendo? Aqui, ó. Menos força. Sai o quê? Contextualismo. Fiapo. A Glória Ventura falou que sai muito fiapo. Eu sei, eu vi a mensagem dela, mas nem todo mundo sabe. Só que aí eu vou limpando. Eu vou soltando e vou limpando. Se vocês prestarem atenção na minha mesa, o meu sai também. Quanto mais fora do fio que a gente corta, mais ele desfia. Mas vai limpando que dá certinho. Tá? É rapidinho. O nome do tecido de cabelo é Hair Dolls, de Cláudia Figueiredo. Oi, Dagma! Tudo bom, minha linda? Dagma fez o work comigo lá no ateliê na TV. Semana passada ela fez Vitinho. Aí teve um dia que ela falou, eu já tomei café com a Claudinha, almocei com a Claudinha, jantei com a Claudinha. Vem misericórdia, né? Ah, a do Selena que você deu o Ivo agora há pouco e a enfermeira também. É, gente, pra gente ser enfermeira a gente tem que dar uns desestresse, né? Porque senão... Eu já trabalhei 25 anos como enfermeira, as meninas já cansei de brincar disso. Embora esse dia eu tava meio brava, eu falei, ó, tô mandando meu currículo. Vocês me dão muito trabalho nesse ateliê. Não quero mais fazer boneco. Vocês não as clientes ou... Ah, minha equipe! Não é as clientes, não. Isso chama-se a creche que eu tenho aqui, que eu tenho que administrar. Entendeu? Hoje, gente, vou contar um mafo pra vocês. Só deixei a Ana e a Aninha vim trabalhar. Cada um foi trabalhando no lugar. Falei, não, hoje vocês me dão sossego. Deixa eu fazer boneca nova. Porque senão, não vai dar certo. Ó, então ela tá aqui. Eu vou colar aqui no topo da cabeça dela, tá? O meu... Ah, a Juscelia, que tá sempre com a gente também. Ela e a filha dela, enfermeira. Misericórdia, gente. Invasão dos enfermeiros. Invasão das nurses. Acho que aqui tá dando pra ver ela, né? Sempre eu colo aqui em cima primeiro. Tá? Eu acho que é a Cleo que tá aí na live, não é o Ronaldo, não. É, acho que é. Você viu que evolução, Cleo? Falando o que você fala nas lives agora? Quem falou isso? Alguém falou isso esses dias pra trás. Nossa! O Fernando tá falando! Eu só não falo mais, gente, porque os dias tão complicados. Porque eu não trabalho na casinha. Pra quem não sabe, eu não sou funcionária da Cláudia. Eu sou... Meramente marido. Meramente, como se fosse pouca coisa, né? Fala. Pode falar. Não, eu tenho trabalho de dia também. Eu sou profissional de TI e tal. Então, eu trabalho de dia, embora eu tenha feito home office, mas assim, é puxado. E aí, ele ajuda a gente. Então, assim, quem precisar muito falar, gente, manda e-mail, que o Fernando fica de TI na frente do computador, ele responde todo mundo. Tá? Eu não fico dando... Eu não fico olhando o e-mail o tempo todo também, não. Eu respondo algumas vezes por dia. É, mas até que você responde rápido, amor. Comparado ao que eu demoro pra responder o WhatsApp? Ah, sim, isso é. Você tem que ter o referencial. Se o referencial sou eu, não é uma boa coisa. Meninas, olha o que eu vou inventar aqui agora, ó. Eu adoro muito esse cabelo. Eu vou pegar um rococózinho e vou fazer uma maria chiquinha nela aqui, ó. Será que vai ficar muito grande? É que a cabecinha dela é tão pequenininha. Mas eu quero fazer um rabicózinho nela aqui. Será que vai ficar bom? Pessoal, lembrando que esse projeto a gente não tem... É, esse projeto a gente não tem... Essas bonecas a gente não tem projeto ainda, tá? Tá sendo produzido. A ideia é tentar terminar aí até começo de semana que vem. É, Nub, eu sei muito bem o que o Miguel gosta de falar, viu? E pior é que eu sou o oposto. Tô tentando me adaptar. Bom, vou deixar aqui com o alfinetinho pra ver se eu gosto, tá? E aí... Acho que foi a... Esse cabelinho aqui... Nós vamos fazer um penteadinho e jogar ele aqui pra trás. Deixa eu ver. Eu já fiz esse cabelo, meninas. Uma boneca maior. Tá? Então... Não, gente. Essa história de home office... Quem mais aí tá em home office? Cara, você trabalha... Eu vejo o Fernando, né? E os meus meninos... Os meus dois meninos também são de TI. Tão tudo em home office. Diz que não vou voltar nunca mais. Aí eu me mudei pro ateliê. Tá bom, Adriana. Eu já vou pensar no seu caso. Será que eu vou gostar disso? Será que não vai ficar muita informação? Pra essa cabecinha? Eu vou ter que pegar a asinha dela lá atrás pra ver. Porque essa daqui é a borboletinha. Aquele papai nosso sentado ali, qualquer mesmo, é o... É o Klaus, que eu fiz no ateliê na TV. É, eu tava tentando lembrar porque não é nenhum que você fez. Você fez meio exclusivo, né? Não foi... Sim. Não, eu vou mudar o cabelo, gente. Então, já me pediram uma enfermeirinha. Pera aí. Eu vou acabar fazendo o cabelo da outra pra ela, tá? Mas não era isso que eu queria. Enfim. Vou fazer aqui. Inês, eu vou pra minha casa cestas, às vezes. Normalmente. Sábado e domingo. Aí, de segunda a quinta, eu fico aqui no ateliê. Misericórdia, Ana Paula. Não lembra de tanta coisa, não. Silvia, já fez um dentista? Já. Acho que a gente fez com a roupa do... Com a vental do Dani Duda, não foi? Eu preciso ver o que que eu quero colocar no cabelo dela, gente. Que eu não sei se eu quero fazer Maria Chiquinha. Eu não sei se eu quero virar ele pra frente. Eu não sei se eu quero botar ela lá atrás e colocar a borboletinha na cabeça. Eu acho que é provavelmente o que eu vou fazer. Dividir ele aqui e colocar ele pra cima, igual àquela ali. Mas não era o que eu queria. E aí, às vezes, quando você não sabe, você tem que encerrar a live e pensar depois. Tá? Eu acho que assim, eu gostei. E eu vou lá buscar a asinha dela. Não foi, Silvia? Ó, tá vendo? Joana Cabral tá no YouTube aqui, como ateliê se se pinta o set. Joana, você perdeu quase tudo. De hoje, mas tem muito ainda, Joana. É, tem bastante ainda. Acho que a gente vai terminar quarta só, né? É. Ai, gostei. Agora eu preciso colar do lado de cá. Ó. Acho que assim ela ficou mais molequinha. Tá? O Catiane não, mas eu vou ensinar uma outra que é bem igual. Que é praticamente igual. Na verdade, o jeito desse jeito aqui, ó. Ai, que legal. Que legal, Marilena. Pera aí que eu já volto, meninas. Eu vou pegar uma água. Ai. Gente, tô aguentando andar. Já é tudo. Ah, pessoal. Eu só preciso avisar. Eu coloquei o guarda-vão pra lá no... Na loja, tá? Deixa eu ver se de repente eu tô... Talvez eu tenha comprado. A costura comigo em câncer já acabou de novo, tá? Só pra você ficar sabendo. E vocês? Espera aí. Que se manifeste. Quantas? Quantas? É... Quarenta. Não, não, não. Tô falando do guarda-roupa. Dez. Dez? Exato. É. Pelo amor de Deus. Já foi uma. Tá? Faixa no cabelo. Quem que tem que tá? Aqui tem faixa no cabelo. Aqui tem faixa no cabelo. Sozinha? Isso aqui? Será? Vixe, vai vendo. Exatamente. Ó, eu acho que ela ficou show, meninas. Ó, essa daqui é a borboletinha. Cês tão vendo, gente, que tem roupinha aqui que não acaba mais. Roupinha, bonequinha, lacinho. Coisinha. Flores no cabelo. Essa daqui, ó. Ah, essa daqui, então. É. Ui. Eu vou tentar botar elas separadas aqui. Beijo, Carlinha. Oi, Moniquinha. Nosso work ficou lá pra janeiro. Qual que eu medir isso do guarda-roupa? Vou medir? Ele é grande, eu passei pra astrine. Mas... Ó, eu acho que ele tem 35 de altura, mais ou menos, por 16 de largura, mais ou menos, 17. E 29, 30 aqui de profundidade, tá? Tá pesado depois, né? Deve ter o quê? Uns 3 quilos? Mais? Ai. Por... Acho que não faz... Não, acho que não dá isso tudo, não. Um quilo e meio. Só? É. Tem certeza? Não. 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 Não, não. Tem uns 2 quilos, pelo menos. Eu encho muitos corpos, amor. Marciânia, eu acho que já esgotou. E aí, gente, questões, ó. Eu não vou ter a pele mais peliana. Vai ser mais o pele 2 e pele negra, tá? E os tecidos podem sofrer pequenas variações dentro do mesmo tom. 32. Puxa todo o cabo pra um lado só. Que cabo? Elas estão ficando deitadinhas, ó. Peraí. Quanto você falou mesmo que a medida da coisa? 37, 36, 35, será? Por... Você consegue mostrar a todo mundo assim, mais ou menos? É, tem que montar um pouquinho mais. Tem as duas da ponta aqui. Duas não. Três da ponta não tá aparecendo. Não, aí você consegue. O que que é? É gira? Gente, eu faço uns sons estranhos de vez em quando, tá? Vocês não assustam, não. Então, é girar? Estela, se o projeto estiver pronto, pode. Se o projeto não estiver pronto, não pode. Lucianete, eu acho que sim. Tem já, Núbia. Já tem uma de macacão, uma de pijama, uma de boleirinho. É que eu não terminei as roupas delas. Tá? Tanto a Lucianete, quanto a Marciânia. A caixa esgotou, amor? Coisas são encantos? É. Sim. Falei agora há pouco. Cadê o... Cadê o... Aqui, menina, só tem... Dez, tá? Inclusive, você, Nú, tá aqui. Tá faltando duas ainda. A caixa já esgotou. De novo, meninas. De novo, tá? É... Clica aí e pede pra ser avisado. Se eu conseguir amanhã na hora do almoço... Até a hora do almoço, eu vou cortar elas, tá? Sério, Lucianete. Jesus. Eu vou cortar elas e aí eu vejo se eu conseguir... Se eu conseguir, ela vai ser de pijaminha, né, Rita? Ela tá de pijaminha. Gente... Eu libero mais dez. Cês vão reclamar do jeito que for? Se for tudo pele clara, se for só duas com pele escura, se tiver variação da cor do cabelo, se não tiver lasco pra todo mundo. Então, preciso ter certeza. Deixa eu separar o material, entendeu? Cês já pensou? Dessa daqui eu tenho a renda e tenho tecido. Mas e se eu não tenho a florzinha o suficiente? Né? Então, cês têm um pouquinho de paciência. Aí eu posso tentar depois fazer uns outros... Uns outros modelos de roupa. Que que cês acham? Eu gosto de fazer roupa. Ah, eu não acho que eu tenho problema. Mas eu gosto. Entendeu? Mônica, ela mede trinta e dois centímetros. Nossa senhora. Trinta e dois centímetros, aproximadamente. Tá? Olha aí, fiz até uma anezinha aqui. Olha que belezinha. E eu fico vendo a foto. A caixa vem as seis bonequinhas, né? As doze, amor. A gente tá falando isso a live inteira. Eu lembro que fosse uma confusão isso, porque inicialmente eram seis, né? Era, mas aí... Aí eu pensei... Aí eu lembro que cê falou que cê queria fazer doze roupas e eu achei que cê fosse fazer seis bonecas e doze roupas. Mas depois cê me falou que cê ia fazer doze bonecas. Sim. Então são doze bonecas com doze roupas. Isso. Confusão, hein? Só que as caras já esgotaram já, né? É, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Ah, vou fazer, Karina. É uma boa ideia, né? Vocês viram? Tá faltando lacinho, tá faltando coisinha. Gente, até eu terminar tudo. E como eu vou fazer o projeto delas? Cada uma vai ter uma folha de projeto, tá? Aí vai ficar fácil pra vocês entenderem. Tá bom? Que é o projeto de todo mundo. Ah, legal, Alexandra. Eva, qual que é seu pedido, meu amor? Eu preciso ver. Mas amanhã, se possível, não. Se puder ser na quarta, amanhã nós estamos trancadas, sem atender telefone, sem responder WhatsApp, tá? Sem pegar nada, nada, nada. Porque eu tô cortando. É o dia do corte. Então eu vou dando pique, vou separando as faixas. As meninas vão tirando as linhas e dobrando pra gente montar os kits. Entendeu? Então, a gente fica meio todo mundo envolvido. Porque eu tenho muita coisa pra cortar. Inês, é 12 corpos, 12 roupas, 12 cabelos, 12 tudo pra você costurar. Tá bom? Marciane, você ficou sem, minha linda? Ó, se inscreve lá. Que eu conseguindo, eu vou medir aqui tudo que vai direitinho. Eu conseguindo cortar mais. Deixa eu cortar tudo. Até amanhã, na hora do almoço. Eu entro avisando vocês. Ou então eu já libero no site. O site mesmo é vir um e-mail. Tá bem? Vou mostrar. A Ida pediu pra eu mostrar, ó. Essa daqui, que eu não colei o cabelo dela ainda, que ela tá em fase. Esse daqui é o corpinho dela sem roupinha. Todas as roupinhas, meninas, a gente fez assim, ó. Com elastiquinho na... Ó, coitada. Com elastiquinho na cintura, tá? Tudo com cos. E aqui, tudo com rendinha. Vai amor, libera mais dez, hein? E acabou. Molenga. Eu sou molenga, você sabe disso. Da caixa, da caixa, da coerção. É, e chega. Pelo amor de... Gente, vocês tão vendo que não vai rosto, né? Até porque faz cinquenta vezes doze. A quantidade de cabeça que eu teria que pintar. Não vai cabeça, tá? Você vai ficar até o ano que vem, mano, nesse negócio, né? Osvaldo, é... Já, a gente vai liberar mais dez caixas agora. Caixa, costura comigo. Cada uma dessas, meninas, saem pra vocês costurarem vinte reais. Você vai comprar o pano com vinte reais, vocês não vão conseguir. Tá? Eu sou molenga, acabo fazendo mais promoção do que devia. Não, eu sou boa disso. Mais dez, você falou? Mais dez. Porque aí, eu já monto cinquenta... Elas são um pouco menores que as betinas. Ela tem outra estrutura de corpo, Anitta. Que é a betina. Outro rostinho. Outro tudo. Tá? Meninas, podemos encerrar. Vou jantar com meu marido agora. Mentira, eu vou jantar sozinha. Tá? A caixa costura comigo tá duzentos e sessenta e nove. Vai o estêncil junto, tá? Quem que é a Sarah, Mônica? A Mônica e a mamãe, porque eu tenho que terminar o IML primeiro. Verdade. Alexandre, eu não sei se você conseguiu. A gente tá liberando mais dez, tá? Então, aproveitem. Tá bom? Minhas últimas dez caixas. Não dá mesmo. Aí, gente, acabou o pano, acabou tudo. Não tem como. Tá? Adriana, na quarta-feira eu vou montar uma dessas. Eu deixei pra montar com vocês. Ou eu faço num café com a Claudinha, que eu monto ela inteirinha. Ou eu monto na quarta-feira. Acho que provavelmente num café com a Claudinha a gente pode montar amanhã cedo. Tá bom? Às nove horas. Mas a gente vai montando tudo sim. Fiquem tranquilas que a gente... Eu ensino pra vocês todo o passo a passo. Pode ficar tranquila, meninas. Vocês vão fazer muitos encantos por aí. E vão encantar um monte de gente. Né? Combinado? Amores e amoras, vamos nos despedindo por aqui. Beijo no coração. Neiva, vai tentando aí que a gente acabou de liberar. Tá? O breço tá de Black Friday de... Como é que é? Segunda, como é que é? Cyber Monday. Cyber Monday de eletrônicos. Cyber Monday. Mas é... Quer mais eletrônico com essas bonecas artesanais? Tá bom? Então, beijos, meninas. Beijos no coração. Vamos beijos olhando pra câmera. Que coisa. Eu tô lendo. Ah, beijos, meninas. Beijos no coração. Se elas perguntaram alguma coisa, amor, não consigo responder. Dá uma última olhada, então. Responde, tem que responder. Beijos. Não, então, peraí. Tem alguma coisa? Boa noite. Consegui. Aleluia. Bem. Cheguei. Como cheguei no final, fiquei com Deus. Beijos no coração. Maria Bernadette. Beijos, Crêza Monteiro. Se vocês precisarem de alguma coisa urgente, Ana Bernardino ou Luiz Fernando, fala pra vocês. Claudinho está off. Tá? Um beijo no coração. Uma noite abençoada. Fiquem com Deus. E até amanhã, às nove horas, café com a Claudinha. Acho que a gente pode montar um corpinho. Combinado? Vamos fazer o corpinho amanhã cedo? Juntinho. Espero vocês nove horas da manhã aqui nessa super mesa, tá? Beijos no coração. Tchau.